Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar te mostrando como solicitar um novo cartão dentro do aplicativo do Banco Itaú. Pra isso, a gente vai precisar seguir um passo a passo. Eu vou estar te mostrando todo o processo pra você estar fazendo essa solicitação aí desse novo cartão, ok? Primeira coisa, pessoal, que vocês vão precisar ter é o aplicativo aí já instalado e configurado no celular de vocês, tá? Antes da gente começar, já te convido a se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhuma das dicas e nenhuma das novidades aqui do nosso canal. Bom, você vai vir dentro da Apple Store, vai digitar pelo nome do aplicativo, então aqui você vai digitar Itaú. Digitou dessa forma, ele já vai carregar aqui o aplicativo do Banco Itaú pra vocês, tá? Quando carregar o aplicativo do Banco Itaú pra vocês, o próximo passo é você abrir o aplicativo, tá? Lembrando que eu já tenho o aplicativo instalado e também configurado aqui no celular, então eu vou clicar em cima da opção pra poder abrir o aplicativo e o próximo passo, pessoal, é você realizar o login na conta de vocês, tá? Aqui no meu caso, eu já vou clicar direto na opção acessar, então eu já tinha preenchido a agência, a conta e também já tinha colocado ali a senha e habilitei um método de login através do Face ID. Aqui ele já carrega a conta do Banco Itaú pra gente e o próximo passo, o que vocês vão precisar fazer, tá? A partir daqui, você tem algumas opções. Pode ser que ele já apareça aqui pra vocês, ó, por exemplo, aqui, ó, tem um cartão esperando por você, aí você tem essa opção, você pode solicitar um cartão de crédito, tá? Caso vocês queiram também, ou você pode estar solicitando um novo cartão da sua conta ali, tá? Totalmente via débito. O que você vai fazer? Você vem aqui, ó, procura pela opção chamada Pagamentos. Vamos procurar, vamos descer aqui mais pra baixo, vou clicar em Produtos. Clicou na opção Produtos, pessoal, você vai vir aqui em Cartões, tá? Lembra que você tem a parte de crédito e tem a parte aqui de cartões, então você vai clicar em Cartões. Clicou na opção Cartões, ele vai te mostrar essa telinha com algumas opções. E a partir daqui, você também tem a opção de solicitar um novo cartão. Clicou aqui em cima, ele vai mostrar essa outra opção aqui pra vocês, ó, Escolha um cartão e solicite uma avaliação de crédito. E aí você pode vir aqui, escolher um cartão, seleciona, e aqui ele já te mostra quais são as opções de cartão, tá? E você tem aqui, ó, Itaú Uniclass, então você tem aqui 100 anuidades, né, anuidade gratuita, até 3 adicionais gratuitos também, e tem o Itaú Shop, tá? Descendo mais pra baixo, você vai ter outros tipos de cartão. Latam Pass também, aqui mais pra baixo você tem, ó, Azul Itaú Mastercard Plasma, e aí você também tem aqui a questão da anuidade, tá? Então pra esses cartões aqui, você já tem anuidade, e aí você decide, né, se você vai solicitar ou não. Mas você tem esse primeiro aqui, que não tem nenhum tipo de anuidade, que você pode estar solicitando, é, basta clicar aqui, eu gostei, quero este, e confirmar a operação, tá bom? Basicamente, esse é o processo pra você estar solicitando um novo cartão aí dentro do aplicativo do Banco Itaú. Espero que o vídeo tenha ajudado, não esquece de se inscrever no nosso canal. Tamo junto, aquele abraço, e até o próximo vídeo.